Música Confiamos a Nossa Senhora desatadora dos nós, todos os nossos problemas. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Vós sois a Nossa desatadora dos nós, com as vossas mãos cheias de amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, ó Virgem e Mãe, Santa e Admirável, todos os nós que criamos por vontade própria, e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai os vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem, e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece ser impossível. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, a coisa de vogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.